Senti saudades, Fernando. Você não tinha morrido? É ruim eu morrer. Moral tem o futuro. Quem merece passa no processo e vem pra cá. Essa noite a causa roubou elementos químicos perigosos. Michel, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o plano deles? Eu achei que nunca mais eu ia te ver. Você é da causa? O processo 105 não vai acontecer. Só tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. De que lado você está? Eu não sou mais da causa. Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. A Michelle tá com Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, vou dar. O processo 105 vai ser o mais importante da história.